A Curação Sinto-me Tonta cada dia pior Já não sei de coisas Que sabia de cá As pulsações subiram Quase para mim Estou louca completamente De sentir O vento a arder A boca seca eu sei lá O que te fazer amor Para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai Curação Ai Curação Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi-se e por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor Diz que não há nada a fazer Caso perdido Viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou Uma grande confusão Vai bater Vai bater A boca seca eu sei lá O que te fazer amor Para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai Curação Ai Curação Ai Curação Ai Curação Diz-me lá se és meu 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 O que te faz É o que te faz É o que te faz Obrigado.